Olá amigos e amigas e também tem, sei que tem alguns inimigos aí assistindo, muito obrigado pela presença de vocês também. Muita gente pede para eu mostrar o que eu uso de equipamento para gravar os meus vídeos aqui do canal e nesses últimos anos tem variado bastante, mas agora eu acho que os últimos vídeos eu tenho usado sempre o mesmo setup então eu estou aqui no Family Mob, meu estúdio em São Paulo, essa aqui é a sala de gravação, nossa sala de gravação, ali a técnica isso faz parte do equipamento que eu uso para gravar, apesar de não usar o estúdio para gravar em si, eu uso a sala por causa da acústica e eu prefiro gravar aqui porque o som é melhor, o som é mais fácil, acaba ficando tudo um pouco mais fácil e resumindo o trabalho. Eu monto bastante coisa para gravar vídeo, como vocês podem ver, tem luz, tem áudio, tem guitarra, hoje eu cheguei aqui por volta das 11 e meia da manhã comecei a montar todo o equipamento para poder gravar os vídeos, demorei cerca de duas horas para montar todo esse equipamento eu faço tudo sozinho normalmente, então dá um trabalho, levantar as luzes, achar configuração de câmera e tudo mais e hoje eu vou mostrar um pouco de tudo para vocês, o que eu uso. Nos primeiros vídeos do canal eu usava uma Canon 5D, quem acompanha meu trabalho sabe que eu uso Canon, eu não sou patrocinado pela Canon como muita gente acha que eu sou patrocinado, eu acho que estou sendo pago para falar de Canon aqui, não estou mas eu tenho uma parceria com a Canon, eu tenho amigos que trabalham lá, o Bruno e o Yuri, que me ajudam bastante lá na Canon e é uma parceria que não é patrocínio, porque patrocínio normalmente você recebe equipamento de graça ou recebe algum dinheiro para falar da marca, eu não recebo nada disso, eu simplesmente uso o Canon há mais de 20 anos e é o meu equipamento favorito porque principalmente eu acho, um dos principais fatores que eu escolhi Canon e me mantive na Canon é por causa da ergonomia das câmeras e quando você se acostuma com uma coisa é difícil de mudar eu já tentei usar Sony, já tentei usar Fuji, mas a usabilidade da câmera para mim é um negócio que faz muita diferença quando eu vou escolher um equipamento, como alguns de vocês sabem, eu trabalhei muitos anos com Sepultura e com outras bandas fazendo foto e fazendo vídeo e quando você está no meio de um show, correria e tudo mais a última coisa que você quer é carregar um monte de equipamento, carregar duas câmeras então eu sempre escolhi um equipamento, uma câmera que pudesse me atender nas duas situações você muda uma chavinha, você faz foto, você muda a mesma chavinha, você faz vídeo e você resolve os dois magicamente super bem eu sempre, por muito tempo eu usei uma 5D, eu não peguei a primeira 5D, mas eu peguei a segunda 5D daí me roubaram equipamento, eu tive que dar uns passos para trás, voltei para 70D porque eu não tinha dinheiro para comprar uma 5D de novo anos depois eu consegui voltar para 5D, então eu tive uma 5D Mark IV que são os primeiros vídeos do canal, são feitos com a 5D Mark IV que é uma câmera maravilhosa, excelente, usei por muito tempo e recentemente eu migrei para a geração nova da Canon, que é a EOS R, que é essa câmera aqui essa aqui é a geração nova da Canon, que é nova faz um tempo já, deve ter uns dois anos acho que saiu no final de 2018 a R, que é a geração de mirrorless da Canon ela tem basicamente o mesmo sensor e o mesmo processador da 5D Mark IV então as câmeras são bem parecidas, então eu gostei muito dela logo de cara porque ela é basicamente uma 5D Mark IV com as melhorias que faltavam principalmente para vídeo, para trabalhar com vídeo como eu falei, ela usa o mesmo sensor e o mesmo processador da 5D, a Canon EOS R só que ela tem estabilização eletrônica, que não é a melhor que tem, mas já é melhor do que nada que a 5D não tinha nada, então as imagens ficam muito tremidas aqui a gente está, eu estou segurando ela, a EOS R estabilizada eu tenho duas Canon EOS R, essa aqui que está na minha mão, é uma EOS R também que está fazendo esse vídeo, eu tenho aquela outra também que eu uso em situações de vídeos com duas câmeras, como eu estava fazendo os vídeos aqui do canal em situações de trabalho, às vezes também eu preciso, muitas vezes eu preciso de duas câmeras e se você tem duas câmeras iguais, facilita muito na POS porque você está trabalhando com o mesmo sensor, mesmas cores, mesmos ajustes nas duas câmeras e você tem menos trabalho para tentar equalizar as duas câmeras então se você faz bastante trabalho com duas câmeras e não consegue comprar duas câmeras caras eu sugiro que você compre duas câmeras iguais mais baratas porque eu acho que você vai atingir um resultado melhor no meu vídeo anterior sobre fotografia eu falei bastante sobre equipamento sobre qualidade de equipamento, como equipamento caro faz diferença é lógico que equipamento caro faz diferença, mas não faz mágica, não resolve tudo e assim como equipamento barato, resolve maravilhosamente bem e você tira fotos lindas com iPhone, com TechPix, com qualquer merda se você tem um talento, se você tem um olho, qualquer merda de equipamento resolve a fotografia para você o que eu quis dizer naquele vídeo é que um equipamento com mais recursos te dá mais possibilidades não estou falando que um equipamento melhor te dá uma foto melhor ou te dá um vídeo melhor mas um equipamento com mais recursos te dá mais possibilidades então naquele vídeo eu usei o exemplo da onda batendo, da água do mar batendo na minha filha e você conseguindo paralisar o recurso de paralisar a água não é um recurso que você tem em qualquer câmera você tem ele um pouco mais fácil em câmeras mais caras que você consegue chegar a velocidade do clique em uma velocidade mais alta e parar aquela água num iPhone, como eu falei, num iPhone você não vai conseguir eu trabalho com isso, é meu trabalho fazer vídeo, é meu trabalho fazer foto então eu gosto de investir em equipamento para poder diminuir meu trabalho na posse então se eu consigo resolver luz, se eu consigo resolver qualidade de imagem na pré filmando bem para ter menos trabalho na posse e menos imagem para tratar na posse eu prefiro fazer isso na pré e chegar com um resultado mais pronto igual na época de filme, quando você trabalhava com filme você não tinha posse então você tinha que resolver na filmagem, na fotografia você tinha que acertar a luz na fotografia, você tinha que acertar tudo na hora do clique porque não tinha posse, você revelava o filme e se estava ruim, estava ruim e se estava bom, estava bom então eu gosto de trabalhar assim porque eu me acostumei a trabalhar assim então eu prefiro resolver minha luz, resolver minha situação toda aqui antes de clicar, para não ter que ficar fazendo magia depois porque eu também não sei fazer muita magia de posse eu não sei fazer FX, não sei fazer um monte de coisa eu sei fazer cor, eu sei deixar a cor bonita mas tem coisas que não dá para resolver então se você tem que trabalhar com o ISO muito alto aqui por exemplo eu estou trabalhando com o ISO 1000 e o ISO 1000 na EOS R, fica maravilhoso você não percebe que você está com o ISO 1000, a imagem não fica suja então eu gosto muito de equipamento de sensor full frame porque eu trabalho muito no escuro, fazendo fotos de shows, fazendo vídeos em shows então o sensor full frame acaba sendo um sensor muito mais limpo captando imagens muito mais limpas e por isso que eu optei por equipamento mais caro que acaba tendo um pouco mais de qualidade nessa captura de imagem no local sem ter que fazer muito trato depois então vamos lá, vamos resolver aqui depois a gente fala mais sobre isso, a gente vai falar sobre ISO, vai falar sobre abertura vai falar sobre luz hoje eu queria dar essa pré gigante que já tem 8 minutos aqui que eu estou filmando eu falo pra caralho é incrível que eu não falo pra caralho, eu sou uma pessoa que fala mas quando é assunto que eu gosto, tipo guitarra e fotografia e vídeo eu acabo falando mais do que eu devia hoje no vídeo aqui, hoje eu queria mostrar mais a situação de gravação o que eu monto para gravar então vamos lá eu vou virar o microfone aqui para ficar mais fácil para vocês me ouvirem melhor então vamos lá, eu estou aqui no estúdio, como eu falei para vocês essa aqui é a nossa sala de gravação ela é uma sala média, não é tão grande, ela tem 4 metros por 7 então é bom que eu tenha bastante profundidade aqui para trabalhar no posicionamento de câmera e no posicionamento de microfones também então deixa eu pegar a sala inteira aqui para vocês eu estou, a gente tem essas cortinas aqui que ajudam bastante na função acústica tem as placas ali no teto que ajudam a, trabalham como difusores aqui para não ter reflexo de som aqui dentro e daí normalmente eu faço esse setup então normalmente eu uso aqui num tripé esse aqui é um tripé comum que eu comprei lá na Santa Ifigênia é um tripé bem baratinho mas ele tem uma cabeça hidráulica aqui para fazer vídeo ele é legal normalmente então a EOS R1, que é essa daqui que eu estou usando na mão peraí, deixa eu colocar aqui e vou mudar de câmera mudei, mudei para a GoPro eu odeio GoPro, mas ela resolve para muita coisa boa o som dessa daqui é uma GoPro 8 da nova ela tem estabilização, ela não treme tanto o som dela, a captação de áudio dela não é tão ruim e enfim então meu setup EOS R1 com uma Canon também essa daqui é uma 17-35, bem antiga que eu tenho ela, eu acho que ela deve ser, deve ter uns 15, 20 anos essa lente aqui ela é bem antiga, já caiu não sei quantas vezes ela não foca muito bem o foco aqui no meio dela não está muito bom quando vai fazer foto mas é uma lente que resolve bastante e ela tem um ângulo bom assim, né então essa daqui é a imagem dela, pula para a imagem dela como vocês podem ver, essa daqui é a imagem da 17 ela está em 17 aqui, eu filmo ela aqui mais ou menos perto do 28 normalmente quando eu vou fazer esses vídeos para ter um enquadramento melhor e normalmente eu filmo com essa câmera aqui em 4K normalmente não, recentemente eu tenho usado 4K aqui para poder fazer os zooms por exemplo, vou mostrar agora um exemplo para vocês do que é um zoom é um zoom digital porque esse vídeo está publicado em 1080 então em 4K eu tenho a possibilidade de poder fechar em algum zoom eu fecho na guitarra, fecha em mim, fecho onde for eu consigo reenquadrar dentro da imagem 4K então câmera 1 ligada aqui nesse tripé que é a câmera principal, que pega o geral agora eu vou voltar para a Canon peraí, vou desligar a GoPro câmera 2, uma EOS R que aqui eu estou usando uma 50mm 1.4 que é uma lente maravilhosa, ela faz fotos muito incríveis eu gosto muito da foto dessa lente, ela tem um desfoque maravilhoso e para essas situações aqui de vídeo ela é boa porque ela faz esse ângulo mais fechado que no caso aqui está pegando o detalhe do pedal ali, apoiado ali em cima, certo? então eu uso a caixa, a guitarra, essa parte aqui eu falo nos vídeos e daí na parte de áudio eu uso uma interface Behringer que está pegando o microfone, o SM57 ali essa interface Behringer eu uso um canal dela só ela vem aqui para o meu computador que é um Macbook Pro 2017 que eu esqueci de parar de gravar boa pra caralho gravei, salvei um Macbook Pro de 13 2017 é um computador muito bom não sei o que falar de computador é um computador que eu uso Mac há muito tempo porque estou acostumado desde sempre eu trabalhei com Mac já me roubaram dois então eu sempre mantive dentro do Mac aqui sempre variando de tamanho eu gosto de laptop pequeno porque eu viajo bastante então isso aqui cabe na mochila e não pesa tanto e eles são bons, máquina boa, tudo estável então é isso, computador e aqui de iluminação eu uso eu uso dois refletores dois LEDs Xing Ling vagabundo que custou 500 reais o par acho que nem isso acho que foi 400 reais, 300 reais lâmpada de LED aqui dentro do softbox que não é meu equipamento ideal não é meu equipamento não dá pra ver claramente deixa eu abaixar o ISO, vamos ver ah, agora deu olha, estou em 22 CF-22 ISO 250 para conseguir mostrar a lâmpada então volta para 2.8 e volta para o ISO automático o legal dessa câmera aqui é que o automático dela é muito bom então assim, aqui ele subiu o ISO para 3200 4000 e mesmo em 4000 a imagem não fica suja a imagem está bonita por isso que eu gosto tanto desses sensores full frame da Canon 6400 agora o ISO e você não prejudica muito a imagem a qualidade de imagem vamos baixar mais quanto que foi 8000 10.000 ISO 10.000 e a imagem continua boa então é por isso que eu gosto dessas câmeras da Canon porque o automático delas é inteligente o autofocus dela é o melhor que tem então para situações dessas assim de vlog quando eu estou me auto filmando eu posso me mexer ela regula o ISO regula tudo num trabalho profissional é raro a gente usar o modo automático mas acaba usando em algumas situações principalmente quando você tem muita variação de ambientes de luzes diferentes quando eu estou seguindo banda quando eu estou seguindo o meu tranco com as DJs lá com as Nervo eu uso muito a câmera no automático porque entra em carro sai de carro entra no hotel sai do hotel entra na casa de show pisca a luz não sei o que e os automáticos da Canon sempre funcionaram muito bem e deram conta do recado então eu acabo usando bastante o modo automático apesar de não ser o ideal quando é trabalho de uma situação quando é algum trabalho em uma situação mais controlada daí lógico a gente usa Canon Log usa ISO 400 que é o ISO como é que fala? ISO 400 que é o ISO onde a câmera performa melhor em termos de cor e nitidez quando precisa usar o modo manual eu uso o modo manual mas em muitas situações eu uso o automático que atende bem pra caralho e resolve muito bem principalmente quando você tem que não pode não dar tempo de você ficar mudando muita coisa eu gosto muito de fotografar no modo manual foto eu basicamente uso bastante no modo manual pra tentar sempre congelar os movimentos então você tá tirando foto de um cara tocando guitarra ele balança o cabelo o ideal é que o cabelo dele fique congelado e não fique aquele rastro então eu deixo sempre a lente a mais aberta possível e fico variando a velocidade pra regular a luz então acho que é meio que isso que eu queria mostrar nesse vídeo e é isso tá mostrado se vocês tiverem dúvidas sobre equipamento pode me perguntar eu acho que vale a pena fazer um vou fazer um outro vídeo mostrando os cases meus cases e as minhas mochilas que eu uso pra viajar ou quando eu vou fazer filmagem em estúdio quando eu venho aqui pra transportar tudo eu acho que é legal a gente compartilhar essas coisas porque às vezes dá ideia pra vocês que trabalham com isso e dá ideia de como usar esse equipamento de novo eu não sou patrocinado pela Canon quem me der e também não sou não tô advogando pelo equipamento caro eu acho que eu trabalhei muito tempo com uma T2i eu fiz vários turnês de sepultura com uma T2i que me resolveu lindamente se vocês forem no YouTube procurarem os vídeos das turnês de 2010 são todos feitos com uma com uma Canon T2i vagabunda que me custou sei lá quanto e que me resolveu a vida que me fez muito dinheiro aquela câmera inclusive porque ela é uma câmera barata essas Canon EOS R custaram o olho da cara e ainda não paguei quer dizer já paguei mas ainda não voltou ainda não tive retorno dessas câmeras porque são câmeras caras então demora muito mais para ter o retorno mas câmera barata você consegue tanto o resultado quanto câmeras caras mas é que tem hora que você precisa da câmera cara para facilitar seu trabalho para você fazer o trabalho mais rápido então é isso próximo vídeo sobre mochilas sobre acessórios e a gente vai falando beleza? muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo